Oi pessoal, aqui é a dona Edi pra falar de novo sobre a dengue com vocês. Os casos tão aumentando. Você aí de casa, tão fazendo as ações de prevenção que eu já ensinei? Tem muita gente por aí que parece que não tá nem aí. O filho da tia Jacir aqui da rua pegou dengue, né vó? É, pegou mesmo Juninho. E ficou mal. Eu disse pra correr com o guri pro hospital e parar de ficar dando remédio sem orientação médica. Mas agora tão todo mundo fazendo um mutirão pra cavar com o foco do mosquito. Vou lá ajudar, vó. Por isso, trata de levantar do sofá e vai remexer tudo que tiver água parada. Pratinho de planta, caixa d'água, vasilha de cachorro. Com a dengue não se brinca. Tem que continuar prevenindo. Ou você vai esperar pegar pra começar a se cuidar. Hum?